O novo instinto superior de Goku deixou ele tão forte que permitiu que ele batesse de frente com o Geass, que é considerado o guerreiro mais poderoso de todo o universo. E após o último capítulo do mangá, o site oficial de Dragon Ball Super soltou algumas informações que confirmam o nome desse novo instinto de Goku e também como ele funciona na prática. E é claro que eu também tenho algumas teorias que eu gostaria de estar compartilhando com vocês aqui nesse vídeo de hoje sobre esse novo instinto e sobre pra onde ele pode estar levando a franquia Dragon Ball. Então, já eleve o seu kit e se prepara, que o Super Kamenha Rameha já vai começar. Salve galera, aqui é o Rafael, sejam todos bem-vindos ao canal. E se você já curtiu o tema, já vai deixando o seu Super Kamenha Rameha no like pra dar aquela moral e não esquece de se inscrever no canal e também ativar as notificações pra ficar pedindo de vídeos e notícias análises, curiosidades e muito mais que envolve todo o universo Dragon Ball. E é claro, se você quiser ajudar ainda mais o canal, entre pra nosso grupo de membro apoiador porque além de dar aquela moral, você vai incentivar cada vez mais o canal a trazer vídeos de qualidade especialmente pra vocês. Agora chega de enrolação e vambora pro vídeo. Bom galera, no capítulo 85 do mangá de Dragon Ball Super, a gente viu lá o Goku mostrando pra gente esse novo instinto superior que ele adquiriu lá, né, durante a batalha contra o Geass. E nesse mesmo capítulo, utilizando esse novo instinto superior, ele partiu pra cima do Geass com tudo e chegou a levar bastante vantagem lutando no mano a mano contra o guerreiro mais poderoso de todo o universo. Só que nesse último capítulo, a gente viu que o Geass retomou a sua vantagem no combate após assumir aquela forma envelhecida. Mas até que o Goku conseguiu resistir bem aos golpes do Geass, né, lutando nessa forma. Mas voltando a falar sobre esse novo instinto superior de Goku, após todos esses acontecimentos do mangá, né, desse último capítulo do mangá, o site oficial de Dragon Ball Super acabou soltando o nome desse novo instinto de Goku e também deu alguns detalhes de mais ou menos como ele funciona na prática. Bom, e o nome oficial desse novo instinto superior de Goku é Shinigachi no Gokui ou também pode ser chamado aqui pela gente de verdadeiro instinto superior. Mas galera, não confunda o verdadeiro instinto superior como se o Goku tivesse despertado do instinto superior melhor do que o do Whis. Negativo, galera. É o verdadeiro instinto superior dos Saiyajins, no caso, do Goku. E isso também não quer dizer que o instinto superior que o Goku utilizava antes era falso. Na verdade, o instinto superior que o Goku utilizava antes é o mesmo que os anjos utilizam. Só que o detalhe, que eu acho que vocês já sabem, é que o Goku não é um anjo. O Goku é um Saiyajin. Então toda vez que ele utilizava esse instinto superior, dois anjos, ele ficava meio que nesse conflito mental. Mas agora com esse novo instinto, ele pode lutar da maneira que ele sempre lutou, que é o que? Utilizando as suas emoções de Saiyajin. E foi por esse motivo que eles deram o nome de instinto superior verdadeiro. No caso, instinto superior verdadeiro dos Saiyajins. E na minha opinião, o Goku sentiu que poderia mesclar o instinto superior com as suas emoções a partir do momento que ele começou a escutar a voz do pai dele através do rastreador. E também antes disso, ele já tinha escutado que o Gess tinha falado com ele que ele não tinha o mesmo olhado o Barda aqui no passado, né? Que ele lutou com o Barda aqui no passado. Ele viu que o Barda tinha aquele olhar de guerreiro, de que queria vencer o combate contra ele. Então o Goku pode ter de alguma forma escutado essa frase do Gess e ligado a fala do pai dele através do rastreador. E ao meu ver, o mangá não explicou muito bem, né? Pra que a gente entendesse com detalhes como funcionou isso para o Goku. Mas acreditam que possivelmente num anime terá uma cena flashback onde ela poderá explicar melhor pra gente como ele conseguiu entender isso e principalmente como ele conseguiu utilizar isso na prática. E voltando a falar do lance da mensagem do Bardock, da voz do Bardock no rastreador, quando o Goku escutou a voz do Bardock, de alguma forma, na minha opinião é claro, ele lembrou das suas origens e fez ele se sentir pela primeira vez, isso no caso, né? Fez ele se sentir pela primeira vez como um verdadeiro Sayajin. E pra quem acha que o Goku conseguiu liberar esse novo instinto do nada, bom, o Goku já estava trabalhando nisso desde quando o Whis disse pra ele lá durante o treinamento pra dar um upgrade, né? Pra aperfeiçoar o instinto superior, o Whis disse pra ele que ele tinha que buscar o seu próprio instinto, agindo de forma natural e que não tivesse necessidade de se transformar. E o que a gente viu nesse último capítulo? Foi exatamente isso daí, foi o Goku de cabelos pretos e só modificou ali a cor dos olhos que ficou muito parecido lá com o Broly na sua forma Ikari. E isso funciona basicamente da mesma forma que os anjos aplicam o seu instinto superior, que é o que? Manter a mesma aparência, mesmo com o instinto superior ativado o tempo todo. E eu gostei bastante disso, por quê? Porque a gente não teve mais uma cor de cabelo, né? Mas uma cor de cabelo diferente pra mostrar que o Goku ficou mais forte. Ele só mudou ali a cor dos olhos ali e um pouco do formato do cabelo. E pra mim, isso já é o suficiente. E na minha opinião, esse lance do Goku conseguir descobrir esse novo instinto dos Sayajins junto com o instinto superior e mesclar isso daí e conseguir buscar lá nas suas origens esse novo instinto, isso pode trazer lá na frente, né? Quem sabe o Super Saiyajin 4 de vez pro cano de Dragon Ball. Por que eu tô falando isso? Porque mexe muito com a origem dos Sayajins. E a gente sabe, né? Que o Super Saiyajin 4, a sua transformação, a sua aparência é totalmente uma referência à origem dos Sayajins, tanto é que parece muito com o Osaru mesclado com o ser humano, né? Com o Sayajin e sua forma base. E eu com certeza torço pra que isso aconteça no futuro de Dragon Ball Super. Mas agora eu quero saber de vocês, o que você achou desse novo nome do instinto superior de Goku? Você acha que esse novo instinto pode de alguma forma levar ao Super Saiyajin 4? Deixe aqui embaixo nos comentários a sua opinião. Muito obrigado por me acompanhar. Até o final desse vídeo, eu fico por aqui e pra vocês um Kamehameha!